Música Oi minha gente, tudo bem com vocês Brasil? Caramba, eu tô com vergonha Gente, eu não gravei nada de vlog pra vocês hoje, mas eu vou explicar porquê Na verdade, hoje as crianças ficaram comigo o dia todo, hoje é sexta-feira Estou assistindo esse vlog no sábado As crianças ficaram comigo o dia inteiro, hoje, e a gente se aproveitou, a gente brincou A gente dormiu muito a tarde, muito, a gente tava com sono Porque ontem eu saí, cheguei um pouco tarde, tava com muito sono E as crianças também estavam cansadinhas, então a gente... Gente, eu liguei o ar-condicionado lá do quarto, fechei tudo e a cortina lá do quarto é blackout Então ficou tudo escurinho e a gente dormiu, tirou uma soneca muito gostosa Aí agora, às sete horas, o papai veio buscar eles e levou Levou com o malo, levou com tudo, eles vão passar o final de semana com o pai Então eu tô sozinha agora, eu acabei de tomar banho, me arrumei, pintei as minhas unhas Aqui, arrumei, né, que o esmalte tava todo cagado E agora eu vou sair com uma amiga, a gente vai só comer um temaki e voltar pra casa Que hoje a gente não tá muito afim de fazer nada, assim, muito tuts-tuts Então a gente vai comer, vamos fofocar Eu filmo um pouco pra vocês do nosso rolê, vocês vão conhecer minha amiga Ela é tipo minha amiga barra irmã, ela tá sempre comigo E aí eu gravo pra vocês um pouquinho do nosso rolêzinho hoje E a hora que eu chegar aqui hoje, acho que eu vou abrir umas caixas que tem aqui, né, finalmente Vou ter que abrir E aí como a minha amiga vai tá aqui, eu peço pra ela filmar pra mim Mesmo tão de noite, como tá com essa lâmpada aqui, tá ótimo Tá bom, gente? Bom, antes que vocês me perguntem, vocês já me perguntaram no snap Que esmalte é esse que a senhora tá usando agora? Porque agora eu tô deixando as unhas crescer O esmalte que eu estou usando é esse aqui, ó, da Risqué Ele é de uma linha chamada Colecionistas E ele chama Meus Souvenirs Olha aí, vamos ver se a câmera vai focar Ó, ele chama Meus Souvenir Ele fica parecendo um rosa chiclete na unha Tá vendo? É que minha unha tá meio cagada ainda, mas ó É lindo, lindo de morrer Tá, né, minha gente? Vamos lá Esperar as amigas me ligarem Estou esperando aqui ela me ligar pra me avisar se eu já posso ir, ó Inclusive ela me mandou uma mensagem E aí eu filmo mais pra vocês Ó, essa daqui é a Rafaela hoje sobra Dá um oi, amiga, pras pessoas Ela é normal, ela é estudante de psicologia Ontem ela não esperta, ela precisa contar Ontem ela não tava bem A Larissa sequer apareceu no meu vlog ontem Eu já tava aproveitando a noite Eu também tava aproveitando, cuidando da Rafa A Rafaela aproveitou, ó Ó, aqui tá todo mundo Olha aqui, Tubaína hoje, hoje ninguém tá nada Essa é a minha primeira refeição do dia Quer dizer, não é mais, precisa passar da minha noite Amiga, você passou 24 horas sem comer, amiga Gente, tô numa dieta de calma A pessoa chega em casa, joga um colchão no meio da sala No meio da porta Amiga, por que você tirou toda a roupa e jogou no meio da casa? Sei o que Gente, a gente veio aqui comer um temaki, gente E a pança desculpa, né, amiga? Hoje ela tá de minha marida, como sempre Porque ela tá de minha marida pra sempre Vamos dormir juntas hoje A gente vem fazendo muito estimamento Noite do pijama Sabe? Amiga, inclusive, hoje eu preciso que a senhora siga a câmera pra mim A gente abriu umas caixas que chegam lá em casa Vamos ver aqui que chega Uh, recebidos Eu comi dois temaki normais A Larissa comeu um temaki Dez uramaki E o temaki Mano, eu ofereci e ninguém quis Se ninguém quis Gente, eu estou pensando em gravar um vídeo com a minha amiga Deixem sugestões aqui embaixo nos comentários Querem uma tag, um desafio A gente podia gravar a tag Melhores Amigas Ela me conhece desde que eu tinha 5 anos Então, tecnicamente, ela vai saber responder tudo da festa Assim espero É, é o mínimo que ela faz Enfim, a gente vai pagar a conta Vamos dar um rolê na cidade ver o que tá rolando Mas a gente tá com roupinha de dentro de casa Então a gente só vai dar um rolê mesmo E depois a gente faz Gente, eu amo o verão Não é bom sair a noite no verão? É tão bom, gente Estamos aqui nesse clima de verão Você odeia o verão, você ama o inverno Como é que a gente faz? Como faz? Então, estamos aqui nessa noite quente de hoje Deve estar, sei lá, uns 22 graus agora Está ótimo Virei a mulher do tempo Agora Mas agora a gente vai dar um rolêzinho pelas cidades Gente, eu tô muito Olha isso Eu tô com um vestidinho de ficar de dentro de casa Chinelos E é o que eu vou fazer agora Vou dar uma voltinha Pra ver o que tá rolando por aí, né Brasil? Vamos ver Gente, acabei de chegar em casa Tô aqui com a minha amiga Estamos vendo TV Esperando da hora Pra buscar a mãe dela no rolê Que a gente vai dar carona pra ela E mora Eu vou invadir esse Ela quer invadir o vlog Mas não vai Mas não vai Mas não vai Oi gente, bom dia Eu estou assim Deplorava Numa situação que não tá dando Porque eu não sei maquiagem Mas tudo bem Eu vou mostrar pra vocês O que chegou de caixa aqui, ó Antigo Inclusive tem coisa que até já quebrou Que as crianças quebraram Mas tá, deixa eu mostrar pra vocês O que que tem Bom gente, tá meio escurinho Mas só pra mostrar pra vocês Olha só As caixinhas que chegaram Vou mostrar pra vocês Primeiro tem Petit Box Olha É uma caixinha Essa caixinha da Petit Box Fui eu que montei com eles Vou deixar o link pra vocês aqui Tati, quem quiser comprar a caixinha E eu montei essa caixinha Numa vibe mais recém-nascido Mamães aí que vão ter bebês Porque eu vou presentear ela pra uma amiga Então eu montei aí Pras mamães que vão ter bebês E olha o que que veio aqui dentro Que eu escolhi Eu escolhi esse copinho aqui, ó Esse trainer da Mã Olha, aqueles copinhos de treinamento Sabe? Pra bebês Ele tem 220ml E aqui, ó Deixa eu abrir pra vocês Tá vendo? É um biquinho Ó, ele tem esse biquinho de silicone Tá vendo? Fofo E aí tem essa tampinha Então é um copinho muito fofo, gente Eu escolhi esse copo Eu escolhi esse sabonete líquido Sabonete líquido da Lilo É aquele Hora de Ninar Gente, ele é muito Mas muito Mas muito cheiroso Aí veio esse pacotinho de lenço umedecido da Lilo também Essa pomada É antiassadura da Confiare Já falei dessa pomada aqui no canal Eu escolhi essas duas conchas aqui Pra amamentação, né? Aquelas conchas de amamentação Não cheguei a usar isso aqui quando eu tive os meninos Mas tem amigas que usam E falam que é muito mara E esse Esse paninho de boca Olha que bonitinho, gente Ele é tipo uma toalhinha mesmo, ó De boca Tá vendo? Olha Ele tem esse bordadinho aqui em cima E esse negocinho aqui, ó Pra prender na bolsa Então Eu escolhi esses itens aqui na caixinha Eu vou deixar pra vocês o site aqui embaixo O link, tá? Aí se vocês quiserem comprar essa caixinha Pra vocês que vão ter bebês aí Ou Quiserem presentear alguém que vai ter bebê Essa é a caixinha do blog, tá? Do maternidade comum Bom Esse aqui também foi um press kit que eu recebi, ó Da Dermodex Veio essa pomada Dermodex E esse babador de plástico Que ele abre aqui Ele tem um clique, né? Esse babadorzinho de plástico E esse... Essa pomada Obrigada, Dermodex Muito obrigada Eu ganhei dois livros Da editora Aniversos Gente, o primeiro é esse aqui Disciplina Sem Drama Eu ainda não li Eu vou ler esses livros Gente, muita gente me pediu É resenha de livro E eu não fiz Então eu quero muito fazer Então eu ganhei esse Disciplina Sem Drama E esse aqui Do Cérebro Adolescente Pra entender um pouquinho Como é que funciona, né? A cabeça desses adolescentes Já que eu dou aula pra ensino médio e tal Gostei muito Quero ler esses livros E fazer resenha pra vocês Ou aqui no canal Ou lá no blog, tá? Me contem onde vocês acham melhor E aí, Brasil? Peraí que eu vou ver uma caçona Olha! Gente, essa caixa que ele me mandou Foi a Fox Filme do Brasil Uh! Olha A Era do Gelo Porque teve a pré-estreia, né? Dele aqui no Brasil Eu fui assistir esse filme no cinema Com as crianças Amei E aí eles me mandaram Este press kit deles Bom, dentro do press kit Veio este copo Gente, olha que copo Mais lindo Ele tem a castanhazinha aqui E o copinho Os meninos já conseguiram Quebrar o copo, ó Chateava Enfim Os meninos usaram e quebraram o copo Mas dá pra usar ainda Ele só desmontou Então eu vou colar aqui de novo Pra ver se a gente consegue usar Veio esta almofada Linda Maravigold Olha, tem uma castanhinha aqui E aí a almofadinha aqui, ó Com o bichinho Eu amei essa almofada Inclusive vai ficar aqui no sofá Veio esta caneca muito fofa Ó, fofíssima Que eu adorei Veio o DVD Com o filme Obviamente, né? Pra gente assistir Ele é Blu-ray Ele tem uns bônus e tal Gostei muito E veio este Ups Esse É... Porta-retrato aqui Que a gente encaixa aqui atrás Você coloca a foto, ó E ele tem aqueles negocinhos, sabe? Que fica... Tem aqueles negocinhos Que ficam balançando dentro, sabe? Você põe a foto aqui por trás Você levanta aqui essa tampa Cadê ele? Essa tampinha Você coloca a foto aqui atrás Fecha E ele fica de porta-retrato Eu até vou pôr aqui na sala Depois eu mostro pra vocês E é isso Da Era do Gelo Foi isso Então E aí Da Apetite Book Que é um clube de assinatura, gente De livros Da Apetite Box Eles tem esse clube de assinatura de livros Aí eles fazem, né? Uma colecioninhazinha de livros E você assina Todo mês Vem livros novos Gente Esse aqui é do clube Leiturinha Amei Quer ver? Aham Dois livros Esse aqui é aquele de quebra-cabeça Aqueles livrões que você abre aqui, ó As historinhas vêm aqui do lado E aqui as pecinhas são de quebra-cabeça Tá vendo, ó Você desmonta Os meninos têm um desse Eles amam Então veio esse livro E veio mais um aqui Que se chama Só um pulinho de gato Que é esse outro livrinho aqui, ó Adorei Agora vamos abrir a outra caixa De livros Tem mais uma aqui Que também é do clube Leiturinha, ó Do Apetite Book Vamos ver Gente, esse aqui é o menor recebido que você respeita Certo? O menor recebido que você respeita Uau Esse aqui veio todo embaladinho Vamos ver o que é Ai, gente Esse aqui é igual Eu vou presentear alguém Veio duas caixas iguais, ó Veio de novo o livrinho do pulo de gato E esse aqui os meninos têm Foi uma edição antiga Que eles mandaram de novo E os meninos têm Ai, gente Acho que eu vou sortear aqui no canal, hein O que vocês acham? Sortear livro aqui no canal Deixem aí nos comentários O que vocês acham da gente sortear livro aqui Ops Ops Ai Esse aqui, ó Também é quebra-cabeça Ó Tá vendo? Os meninos têm Esse aqui que é do Rio Que aprende boas maneiras Eles têm esse livro Tá ali em cima Então, ó Vou sortear aqui no canal Esses dois livros Deixem aqui nos comentários Se vocês querem que eu faça sorteio Tá? Vou fazer sorteio Gente, obrigada, Inversus Obrigada, Fox Filme do Brasil Obrigada, Petit Book Obrigada, Petit Box E obrigada, Dermodex Pelos presentes Viu, gente? Eu amei Amei todos Lindos os presentes Amei Os meninos ainda estão na casa do papai Eles só voltam amanhã Gente, deixa eu mostrar pra vocês Uma cena linda De um enfeite Lindo que tem aqui na minha sala Olha só Gente Olha isso Ela ficou ali do lado do porta-retrato dos meninos E deitou Olha Oh, meu Deus do céu Que graça Oi, princesa Olha lá Maior sono Eu tô assistindo TV aqui Ela dormindo ali Enfim, gente Foi isso O vlog de ontem Gravei pouco com as meninas A gente saiu Foi dar uma volta Comi temaki Cheguei em casa cedo Porque a gente não teve até tarde A gente dormiu E é isso Agora eu vou arrumar essa bagunça Que eu deixei aqui de recebidos Eu vou almoçar Eu vou tomar um banho E eu vou tentar dar uma arrumada aqui em casa Que tá meio bagunçado E eu vou descansar mais um pouquinho Hoje à noite eu vou sair pra jantar Só com os amigos E só Vou ficar de boa hoje E amanhã eu vou gravar vídeo Com a Mônica Ceciliana A minha amiga Bruna Marquezine Que apareceu aqui A gente vai gravar vídeo juntas E é isso, gente O vlog de hoje foi pequeno Me perdoem Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa like Maroto Aqui embaixo Se inscreve no canal E a gente se vê Amanhã no vídeo de perguntas e respostas Um beijo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri